Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Várias pessoas têm me pedido para tratar em nossos programas de assuntos ligados à sexualidade, à castidade, ao sexto mandamento da lei de Deus E nós teremos daqui para frente algumas conversas sobre este assunto para ajudar as pessoas a esclarecerem os seus conceitos E eu gosto de seguir, não o texto completo, mas as indicações que são dadas pelo Catecismo da Igreja Católica Quando começa a falar do sexto mandamento O Catecismo cita o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 14 Não cometerás adultério E cita o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28 Sermão da Montanha Ouviste-os o que foi dito, não cometerás adultério Eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a Já cometeu adultério com ela no seu coração A partir dessas duas referências da palavra de Deus Nós queremos dar a nossa contribuição Inclusive para uma sociedade que é tão diversificada Tão pluralista como dizemos hoje Queremos oferecer a nossa compreensão Que certamente não corresponde à compreensão de outras pessoas As quais respeitamos Mas nos consideramos no direito de dizer Qual é a nossa visão a respeito do ser humano Porque hoje as pessoas apresentam Uma espécie de provocação muito forte Contra a igreja Como se nós fôssemos obrigados a absorver e acolher Conceitos que não correspondem A própria experiência nossa como cristãos E por isso nós temos que ter a necessária coragem E a força para aprofundar aquilo que nós compreendemos Entender melhor aquilo que é a revelação da Sagrada Escritura Aquilo que é a reflexão da igreja Colocar em prática E aí nós oferecemos às outras pessoas Aquilo que nós pensamos E mais ainda aquilo que nós praticamos Aquilo que nós vivemos Homem e mulher os criou Você abre a Bíblia E vai encontrar essa realidade Deus é amor E vive em si mesmo o mistério de comunhão pessoal do amor Ao criar a humanidade Ele criou homem e mulher a sua imagem Deus inscreveu nesta imagem A vocação para o amor e para a comunhão E portanto a capacidade e a responsabilidade que vem desta capacidade de amar Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Homem e mulher os criou Disse crescei e multiplicai-vos E quando Deus criou o ser humano Ele o fez a semelhança dele mesmo Esse é o projeto de Deus revelado na Sagrada Escritura É a forma que nós temos homens e mulheres de fé Todos que temos o fundamento da raiz bíblica É assim que nós compreendemos a criação do homem e da mulher A sexualidade afeta todos os aspectos da vida humana Na unidade do seu corpo e da sua alma Tudo aquilo, o jeito de pensar, de raciocinar, de gesticular, de agir Está marcado pela sexualidade E essa sexualidade influencia de uma forma muito especial A afetividade, a capacidade de amar e de procriar E de um modo mais geral A aptidão para criar laços de comunhão com outras pessoas Volto a dizer que estamos apresentando A nossa visão das coisas a partir da Bíblia e da doutrina da igreja Compete a cada um, homem e mulher Porque não se trata de uma escolha a ser feita O dom da sexualidade é presente de Deus para cada homem e para cada mulher Cabe a cada pessoa reconhecer e aceitar a sua identidade sexual A diferença e a complementariedade física, moral e espiritual Orientam-se para os bens do matrimônio e para o progresso da vida familiar A harmonia do casal e da sociedade depende em parte da maneira como são vividos Entre os sexos, a complementariedade, a necessidade mútua e o apoio recíproco Diferença e capacidade de se complementar É que Deus deu ao homem e à mulher Ao criar o ser humano homem e mulher Deus conferiu a dignidade pessoal De igual modo ao homem e à mulher Não é que o homem e a mulher sejam desiguais Tem a mesma dignidade O homem é uma pessoa Isso na mesma medida para o homem e para a mulher Homem enquanto espécie humana Porque nós temos a mesma palavra Para falar do gênero homem, masculino A mesma palavra que usamos para falar do ser humano Mas homem e mulher, ser humano Foram criados a imagem e a semelhança de nosso Deus Deus nos fez iguais Deus nos fez importantes Na mesma dignidade, no mesmo valor Que não pode ser desprezado por qualquer realidade Por este mundo afora Cada um dos sexos É com igual dignidade, embora de modo diferente Imagem do poder e da ternura de Deus A união do homem e da mulher no matrimônio É um modo de imitar na carne A generosidade de Deus A fecundidade de Deus A palavra linda do livro do Gênesis Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe Para se unir a sua mulher Os dois serão uma só carne E desta geração Desta união Procedem todos os seres humanos Cada um de nós é fruto Da união do nosso pai e da nossa mãe E é lindo que as coisas aconteçam assim Deus nos fez dessa forma Dom Marcos Barbosa Um grande poeta Monge beneditino Ele construiu Um texto muito simpático Ele usava a figura Do corpo humano Ele dizia mais ou menos assim Deus não tirou Um pedaço da cabeça do homem Para fazer a mulher Para que a mulher não pensasse Que ela deveria mandar no homem Não tirou um pedaço dos pés do homem Para que o homem não pensasse Que ele deveria escravizar a mulher Mas Tirou da costela Só que essa imagem bíblica Não é como se fosse assim Tirar um pedaço da costela Nas costas Não O que está aqui atrás da costela É o coração Ele usou essa imagem Muito bonita Dizendo assim Deus tirou de dentro da costela Do coração Para que o homem e a mulher Pudessem olhar um para o outro Com igual dignidade Se reconhecerem E descobrirem a beleza De um completar o outro Exatamente nesta diferença Que não compromete A dignidade das pessoas Digo-lhes isto Com muita alegria Porque Nós nos preparamos Para o sínodo Extraordinário A respeito do assunto Família Que vai acontecer no mês de outubro Em Roma Os presidentes das conferências Episcopais Estarão lá presentes Representando os países No nosso caso Vai Dom Raimundo Damasceno Cardeal Ascibismo de Aparecida Para representar o nosso país E no texto Que prepara A realização deste sínodo Extraordinário Volta quase como um refrão A necessidade Que a igreja Hoje Anuncie de novo O evangelho da família A boa nova da família Daí vocês entenderem A escolha que eu faço De tratar este assunto Mas de fazê-lo Com um sentido muito positivo Muito digno Muito limpo Como Deus quer Que essas coisas Sejam tratadas Entre nós Jesus veio Restaurar a criação Na pureza de suas origens No sermão da montanha Ele interpreta Ele interpreta De uma forma Muito rigorosa E exigente O designio de Deus Ouviste o que foi dito Não cometerás adultério Eu porém vos digo Todo aquele que Olhar para uma mulher Desejando-a Já cometeu adultério Com ela no coração E mais adiante Ele diz Não separe O homem Aquilo que Deus Uniu A igreja Sempre entendeu O sexto mandamento Como aquele que envolve Junto com o nono mandamento Envolve todo o conjunto Da sexualidade humana Daí a necessidade De nós enxergarmos Tudo isso De um jeito positivo Tratando do assunto Da sexualidade humana E da vocação A castidade É o que faremos Nas próximas vezes Em que Vivemos juntos Essa conversa Com o meu povo Mas Permaneça conosco Porque daqui a pouco Estamos de volta Para conversar Sobre as perguntas Que as pessoas nos enviam Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Vivemos durante Essa semana Uma experiência De uma semana Missionária De evangelização Na ilha de Mosqueiro Semana passada Dom Irineu Esteve numa semana De evangelização Em Outeiro Nessa semana Estamos Dom Irineu E eu Em Mosqueiro E Dom Teodoro Está na paróquia De Nossa Senhora De Fátima Em Icoaraci E ali E ali ele faz A visita Pastoral Minha saudação Com muito carinho A todas as pessoas Que nós encontramos Durante esses dias E também A todos os missionários E missionárias Especialmente A juventude Que se dedica Durante esses dias A esta semana Missionária De evangelização Em Mosqueiro Deus abençoe A todos Amanhã à noite Haverá a missa De encerramento Desta semana Que será presidida Por Dom Irineu Eu celebrarei A abertura No início da semana Passo esses dias E depois Amanhã Estarei Em Aparecida São Paulo Para a homenagem Que a CNBB Fará As televisões Católicas E eu irei Para representar A nossa TV Nazaré Agradeço muito A CNBB Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Por essa deferência Esta delicadeza Conosco Com a nossa vida De igreja Com o nosso esforço De evangelização Através dos meios De comunicação social Esforço do qual Você participa Você É parte Integrante Desta luta Que temos Para evangelizar Através Dos meios De comunicação Social Portanto O agradecimento Por este espírito Missionário De nossa Arquidiocese De Belém Muitas vezes As pessoas Nos procuram Querem falar Com os Bispos Posso dizer Diz que nós Temos atendido As pessoas Que nos procuram Mas por exemplo Esta semana É claro Que eu atenderei As pessoas Que me procurarem Mosqueiro Também Dom Irineu Temos o tempo De atendimento De diálogo De conversa Com as pessoas E é muito importante Que seja assim Mas nem sempre Podemos estar Na cúria Todos os dias Para o atendimento Das pessoas Justamente porque Temos uma grande Arquidiocese E os três Bispos Temos que nos alternar Para estar presentes Nas várias situações Que são exigentes De presença De testemunho Junto do nosso povo E agora E agora As pessoas O sentido De cada De cada Passo Da liturgia Por exemplo Você já deve ter observado Que nós temos Nos empenhado Em colocar em prática O silêncio Na celebração Depois da homilia E após a comunhão A igreja diz Que é o momento De fazer silêncio Para acolher O mistério Que celebramos Na Eucaristia E aquilo Que a palavra De Deus Nos anunciou Portanto São coisas Que nem sempre Se praticavam E nós Pouco a pouco Vamos ajeitando A oração Da paz O rito Da comunhão Com o rito Da paz É uma das coisas Mais bonitas Que existem No ritmo Da nossa liturgia Quer ver? Rezemos com amor E confiança A oração Que o Senhor Nos ensinou Aí todos Rezam O Pai Nosso A oração Que Jesus Ensinou Então o povo Todo Aí o sacerdote Reza Aquela oração Livrai-nos De todos os males Ó Pai Daí nos urge A vossa paz Uma oração Que foi introduzida Na liturgia Tudo indica Que numa circunstância Terrível São Gregório Magno Papa Celebrava Santa Missa E a cidade Foi invadida Por bárbaros E ele Parou na hora Do Pai Nosso E fez essa oração Espontânea Que ficou tão bonita Daí pra frente Entrou na celebração Eucarística Então todos Todos rezam Pai Nosso O Padre Reza Livrai-nos E todo mundo Faz aquela aclamação Vosso é o reino O poder e a glória Para sempre Aí vem a oração Da paz Na qual O sacerdote Reza Pela sua Comunidade Pela igreja O Pai Nosso A paz no mundo A paz A paz Na igreja Rezada Pelo sacerdote E você Dê licença Para o padre Rezar por você Por isso é que ele Reza sozinho Aí todo mundo Diz o amém E o padre A paz O Senhor Esteja sempre Convosco Paz no mundo Paz na igreja Paz na comunidade Saudemos uns aos outros Em Cristo A paz Entre as pessoas Está vendo A participação Não é sempre Quando eu estou falando O tempo todo Quantas vezes Eu faço silêncio E esse silêncio É participativo Ele é de acolhimento Outras vezes Me cabe falar É a gente ter o bom senso De entender o ritmo Das coisas E logo em seguida Na missa Nós rezamos Cordeiro de Deus Tente piedade de nós Tente piedade de nós Dá-nos a paz Começa com o Pai Nosso A paz no mundo A paz na igreja A paz na comunidade A paz entre as pessoas E agora Vamos pedir Aquele que é o Senhor Da paz É para dar esse ritmo É para isso Que a igreja orienta Que cada parte da missa Seja feita Por aquela pessoa A quem compete Aquela parte E só por ela Mas as razões São também Muito interessantes Do ritmo de oração Que a igreja Quer levar-nos A viver Samara Castelo Na Batista Campos O Senhor pode explicar O tema do sírio Deste ano Muito obrigado Samara Porque a pergunta Corresponde Ao desejo De conhecimento De muitas outras pessoas A escolha do tema Do sírio Cabe ao arcebispo Foi feita uma opção Em nossa arquidiocese De fazer uma série De sírios Aprofundando O catecismo Da igreja Católica Até o ano De 2016 Nós completaremos Toda uma Não só estudo Mas a oração O aprofundamento De vida cristã Se quisermos Será possível Até fazer Um único volume Com estes anos De estudo Do catecismo Mas um estudo Orante Do catecismo Da igreja católica É muito bonito Ora O passo Do catecismo Que nós vamos Aprofundar Durante este ano Na preparação Para o sírio O livrinho Do sírio Está muito bem feito O livro das peregrinações Que já está Na gráfica E agora No mês de agosto Naquele domingo De apresentação De treinamento Das pessoas Que são dirigentes De peregrinações Nós entregaremos Apresentaremos Este livro O tema Que nós tínhamos Que tratar este ano É a oração Do Pai Nosso E eu refletindo Rezando Eu me perguntei Assim Como Nossa Senhora Porque o sírio De Nossa Senhora De Nazaré Como Nossa Senhora Pode contribuir Para nós vivermos Melhor O Pai Nosso Lembrei-me então Da música Do Padre Zezinho Ensina Teu povo A rezar Sabe o que está No meu coração? É que Nossa Senhora Nos tome Pela mão Quem sabe Nos assente Ao seu colo Como uma mãe É capaz De fazer com o filho E ela nos ensine A rezar Quando os pais E mães Ensinaram os filhos A rezar E o Pai Nosso Nesses dias Eu observava Numa Santa Missa Havia várias crianças Ali na frente Chamou minha atenção Quando um menino Bem pequeno Mas ele já sabia Rezar o Pai Nosso Eu pensei Ah, está na escola Escola do pai E da mãe Que ensinam A rezar Quantos de vocês Pais e mães Pegaram Nos braços Ou nas mãos Do filho Para ensinar A fazer O sinal da cruz Não deixem de fazer isso Faz parte Da educação Da fé Ensine os filhos A rezar O Pai Nosso As crianças Aprendem pouco a pouco E depois Dão Verdadeira lição Para nós No seu espírito De oração De piedade De comunhão Com Deus Portanto O tema dos filhos Deste ano Ensina teu povo A rezar Pedimos a Nossa Senhora Que nos ensine A rezar O Pai Nosso Carla Albuquerque Do bairro Da Pedreira O que fazer Para ajudar Os mendigos Que ficam Em frente As igrejas Igrejas Sempre tem gente Pedindo esmola Porque a igreja É o lugar Do acolhimento Algumas pessoas Me escreveram Inclusive Sobre os mendigos Que ficam aí Na porta Da basílica Mas você encontra Em todo lugar Na porta Da catedral Da basílica Das paróquias Por todo lado É porque É a igreja Que acolhe O que a igreja Pode fazer Alguém me escreveu Preocupado Com os mendigos Que ficam ali Na porta Da basílica E que a igreja Tinha que Tomar Uma providência A providência Que nós Tomamos É sempre A da caridade Através Dos dissentinos Através Das obras Sociais Das paróquias Através Do ministério Da caridade Em cada uma Das paróquias Nós procuramos Dar a nossa Assistência A nossa presença Ajuda As pessoas É claro Que não nos Cabe agora Chegar lá E pretender Ter o poder De polícia Para expulsar Os mendigos Até porque Não podemos fazê-los Nosso Senhor Escolheu Exatamente Os mais pobres Nós podemos Antes de tudo Amá-los E ajudá-los Maria de Fátima Do bairro Do Marco Uma novela Exibia Um casamento Homossexual E a igreja Na Inglaterra Ordenando mulheres Como sacerdotes Ou para episcopados Como a igreja católica Vê esses fatos E são fatos Provocantes Eu peço Maria de Fátima Tenha paciência Porque Nos próximos programas Nós trataremos Com muita tranquilidade Do assunto Da sexualidade E também Dessas situações Delicadas A que você Se referiu Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso Comunista O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos O Deus todo-Poderoso